E uma semana depois do incêndio que destruiu uma loja de variedades, a Cris Parque, no centro de Aracatuba, uma notícia um pouco melhor, né? O bombeiro que se feriu durante o combate às chamas já está consciente, viu, pessoal? Ele começou a reconhecer as pessoas mais próximas. A notícia foi dada pelo major do Corpo de Bombeiros, que visitou o Alex Silva de Abreu no Hospital Estadual de Bauru, onde ele permanece internado desde o último sábado. Mas as investigações sobre as causas e as responsabilidades em relação ao incêndio continuam. O major Nilton César Pereira, comandante do Corpo de Bombeiros de Aracatuba, está aliviado. Ele esteve no Hospital Regional de Bauru para visitar o tenente Alex Silva de Abreu, de 32 anos, que ficou ferido durante o combate ao incêndio que destruiu uma loja de produtos variados no centro de Aracatuba na semana passada. Segundo o oficial, o tenente está se recuperando bem. Ele foi estubado e saiu do coma. E isso, apesar de ter um período crítico, agora das 48 horas pós-estubação e mais uma semana aqui, a gente acredita que a evolução está sendo muito boa. Ele perguntou para um tenente, que é da turma dele, de academia, da turma dele de curso de bombeiros para oficiais, e perguntou da filha dele. Eu estou a filha comentada. Assim que receber alta, Alex será ouvido pela polícia civil. O depoimento será fundamental para esclarecer o que aconteceu no interior da loja. O bombeiro estava no local quando houve um desabamento, mas conseguiu sair. Imagens de uma câmera de segurança mostram Alex sendo socorrido. Já o sargento Júlio César Delfino, de 35 anos, não conseguiu deixar a loja e morreu. A produção do SBT apurou que os bombeiros se guiaram pela planta do prédio de 1970, mas a loja sofreu diversas modificações. Uma delas foi a instalação de um patamar superior, que servia como estoque. Somente o inquérito policial vai indicar se as modificações têm relação ao desabamento e apurar as responsabilidades. Nesse momento, a gente não pode comentar nada, até porque os procedimentos estão em andamento, inclusive em âmbito externo ao corpo de bombeiros. Esta semana, a loja foi fechada com tapumes. A limpeza do prédio começa na semana que vem. Depois que o entulho for retirado, a Defesa Civil vai avaliar se o prédio vai precisar ser demolido. Segundo a direção da Cris Park, a loja tem seguro e será reconstruída. A previsão é estar de portas abertas até novembro. Bom, são várias informações que chegam sobre essa história. Muitas delas ainda, o avanço dessas informações acabam sendo um pouco mais demoradas, porque muita coisa depende justamente, pessoal, do laudo que a polícia científica vai passar com detalhes de como aconteceu. Por enquanto, ainda são todas suposições. Tem informações aí que o segundo andar teria, inclusive, uma cozinha pequena para funcionários, o que poderia também ter agravado o problema. Nós fizemos imagens aéreas, mostramos para vocês, inclusive, como é que ficou a parte superior, já que existe um segundo pavimento. Agora, a perícia vai apontar se esse segundo pavimento era considerado um segundo andar ou se era um mezanino, um deck, uma estrutura um pouco mais simples que permite, que a Constituição permite, as leis municipais, melhor dizendo, permitem que seja construído. Então, é bom ficar de olho. A gente está acompanhando, estamos apurando para entender toda essa história. A planta de 1970, como a Priscila Andrade mostrou para a gente, desde lá até agora já são mais quase 50 anos, ou seja, muitas modificações foram feitas nesse prédio. Adaptações, às vezes correção por conta do layout da loja, do visual da loja. Enfim, está nas mãos da polícia, está nas mãos também da polícia científica. Depois, a civil, com esse laudo na mão, vai conseguir avançar. Funcionários vão ser ouvidos, pessoas ligadas ali aos donos da loja, diretoria da loja, corpo de bombeiros, enfim, todo mundo vai prestar depoimento para que esse caso seja esclarecido o mais rápido possível.